O que é legal, legal é o Sunbrown O que é legal, legal é o Sunbrown, Sunbrown, o único que é legal, legal O que é legal, legal é o Sunbrown, a única com assinatura do Sunbrown Está todo o Brasil trazendo para você o Zackivot Através de nosso telefone muito famoso Esse é o meu telefone, tá? Coitinho da Coisinha? Safino pode aparecer aqui Bom, pode mandar mais e-mails que ainda não dá tempo da gente não O que é isso aí, Ana? Sabe o que, olha aí Sai fora, ó Isso aí, ele tá assistindo Poxa, a mulher é uma gatinha, né? Ó o filé, ó. Minha, né? É de nossa, né? Pô, mãe, vou acarar com sua mulher aí. É muito gato, é ela. Eu quero essa mulher pra mim, né? Tá louco? Tá louco? Tá louco? Que isso que, mãe? Tá corta, Joselito. Tu não tem nem emprego, Joselito. Tu é vagabundo, tu é o João d'água. Só fico aqui coçando o saco o dia inteiro, Joselito. Velha, fica na tua com a mulher da minha vida, falou? Sua velha, meu velho, meu velho. Aí, eu quero falar com a Sara aí, chama ela, tem quanto com ela marcada aí? Sara, infelizmente, não está, senhor. Tem quanto marcada, eu quero falar com a Sara? Não, hoje, infelizmente, o senhor não está, senhor. Só amanhã. Ah, então eu vou ficar aqui esperando ela, eu vou dormir aqui. Não pode, senhor. Acabou, vou ficar isso aí. É ruim que ele vai me barrar de ficar aqui, hein, meu irmão? Terminar a MTV aí, ó. Dormir aqui o cacete. Ó, esperar a Sara aqui quietinho. Daqui, ó, não sai, só amanhã. É ruim que ele vai me barrar de ficar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. moço, moço, acorda moço, você não queria falar com a Sara? senhora, deixa eu falar com ela, a Sara acabou de sair, tá saindo daquele carro ali, ó vem aí, maluco, sai fora, valeu ae, Sara vamos lá, mais um, hein opa seguinte, ó daqui a cinco minutos a gente faz a foto da capa, tá bom? tá bacana, eu vou dar uma focada no cabelo legal meu amor de Deus, vem cá quem é você? você é a menina mais linda da MTV, eu quero casar com você, me dá um beijo na boca que beijo na boca, moleque, eu nem sei quem é você você pode sair, por favor? por favor, digo eu, invade o estúdio que eu tô fazendo foto, eu nem te conheço eu já saí aliás, tem alguém da produção, pior que não tem ninguém aqui, olha, por favor, sai daqui numa boa, sai daqui, por favor, tá? não é por nada, eu não sei nem quem é você e você não pode chegar assim me agarrando, mandando te dar beijo na boca, né? pelo amor de Deus, tá? ótimo, então, beleza vai embora na boa, hein? vai numa boa, hein? vai numa boa, hein? vai embora, hein? vai embora brigada, brigada vocês me deixam sozinha também, cada mano? um, dois e... Oi, Julinho e aí, Sarinha tudo bom? tudo bem tô mega curiosa pra saber da foto, como é que ficou a capa ficou lindo, você não viu? não, já saiu? saiu, tá aqui, ó que horror! ele não sabe brincar ele é Joselito oooooh oooooh